Eu vou te exaltar, pra quem te humilhou, farei valer a pena, o show Jesus clamou, mas não olhe pra trás, não pare de reclamar, prossiga a frente. O jogo passa de graça, o Brasil tem contra-ataque pra Bia, que bola espetacular da Roberta. A frieza da Roberta na sua participação nesse momento mais complicado do Brasil no jogo até agora. Lembrando que o Zé leva a Roberta pra sua primeira Olimpíada, abrindo mão de Danilins, que foi fundamental pra ele anteriormente. Uma campeã olímpica titular nos Jogos Olímpicos de Londres, com participação efetiva na conquista brasileira. Isso é lindo, né? Porque as duas disputam posição. Aí você percebe o que representa um grupo. A unidade do grupo tem que ter. Olha aí, Roberta, beija essa medalha, curte. Namora a medalha, curte essa medalha. Ela é sua, ela entra pra sua história.